Olá gente, espero que a coisa não esteja muito luminosa, mas eu achei que sem aqui a ring light ficava muito escuro. Eu tenho que arranjar outra ring light porque esta não está toda a funcionar, porque isto é a opção menos bright, menos luminosa e eu acho que é demasiado. Vocês estão a ver aqui nos meus óculos, tenho que arranjar aqui outra coisa porque isto não me está a agradar e já é de noite, portanto vai ter mesmo que ser assim. Então, desculpem, estou cansada. Eu venho gravar um vídeo a mostrar-vos três beauty boxes de edição limitada da Latest in Beauty que eu comprei há relativamente pouco tempo. Foi mesmo na altura da Páscoa, quer dizer, relativamente pouco tempo, depende de quando é que eu vou publicar este vídeo, mas foi pela altura da Páscoa que elas estavam com 25% de desconto. E então, vou então mostrar-vos as caixas. Duas são em colaboração com a Garzia Beauty Box ou com a revista Garzia. A primeira é esta. Eu já não vou saber preços, vocês sabem como é que eu sou. Isto é uma capinha que vocês tiram a caixa, são todas iguais, todas pretas. Então, ela vem com um flyer a falar da Latest in Beauty da Box mensal. Depois vem o flyer da Box em si, que esta é a de Garzia Evite. E, como sempre, eu vou seguir a ordem do flyer. Ela vem então assim. O primeiro produto é da Skinlandry e é a Wrinkle Release Facial Sheet Mask. Uma máscara facial de tecido. Diz que é para deixar 15 a 20 minutos. Depois vem um produto da Balance Me, que é um Trimolecular Hyaluronic Serum. Traz 4 mililitros. É bem pequenino. E eles têm aqui um val de 15% off. Para usarem numa compra no site da marca. Depois vem um produto da Rodial, que também traz um val de 15%. Para usar no site da marca, que é a Vitsi Brightening Mask. Uma máscara de vitamina C, que traz 20 mililitros. Bem bom para experimentar. O quarto produto é um produto também full size. É da Rituals. E é o Radiance Anti-Aging Serum. Diz que é Ritual of Namaste Glow Natural Skincare. Eu nem sequer sabia que a Rituals tinha skin care. Mas pronto. É um serum de rosto que traz 30 mililitros. Diz que é hidratante e luminoso. Depois, outro produto que tem também full size. É da Suki. E é o da gama Purely Ageless. E é o Hydration Elixir. Traz 25 mililitros. E isto deve ser aplicado na pele úmida. Está bem. É tipo um serum. Assim em óleozinho, pelo que me parece. E diz aqui que deve ser aplicado na pele úmida. Depois de Decléor, vem um Aroma Cleanse 3G1 Hydra Radiant Smoothing and Cleansing Mousse. Traz 50 mililitros. É um cleanser. O sétimo produto é da Kiehl's. E é o Midnight Recovery Concentrate. Deve ser um dos produtos mais famosos da Kiehl's. Traz 4 mililitros. É um tamanho pequenino. Por acaso tenho ali uma amostra. Ainda nem sequer experimentei. E nada. O penúltimo produto é da Super Facialist. Da gama Vitamin C Brightening. E é o Skin Defense Daily Moisturizer. De 75 mililitros. É um creme hidratante à base de vitamina C. E por fim, o último produto é da Niels Yard Remedies. E é o Wild Holes Beauty Balm. Que é um tamanho travel de 15 gramas. E isto é um balm. Que pode ser usado com máscara balanceadora. Ou com cleanser esfoliante suave. É assim. Tem um cheiro assim muito natural. E era tudo o que vinha nesta box. Acho que é assim de dizer. Ganhei aqui um valo de 30% para fazer compras no site da Super Facialist. Depois a outra é em colaboração com a Garzia. E é a The Glow Edit. Que é exatamente a mesma coisa. Pritita. E então. Veio mesmo voucher a falar da box mensal. A box em si vinha assim. Seguir a ordem no flyer. Como sempre. Primeiro produto. É uma Dry Mask. É da marca Miss Degasp. Em colaboração com a Beautycorn. E é a Hydrate & Glow Dry Mask. Diz que é reusable e que dá para dois usos. E o que é uma Dry Mask. Então eles dizem aqui. Como é que isto se usa. Diz que é para desdobrar a máscara. Por o lado com o printed side. O printed side. O lado que tem coisas imprimidas na cara. Por os fiozinhos de trás das orelhas. Ajustar para ter um perfect fit. E gentilmente massagear a máscara. Para ativar a fórmula. Diz que é para usar durante 15 minutos. Remover a máscara. Não é preciso enxaguar. Voltar a dobrar. Com o lado com o printing. Para dentro. E por dentro da pouch. E diz que depois. Diz que vocês podem usar outra vez. Durante o prazo de 3 meses. Muito curiosa com isto. Muito curiosa mesmo. Nunca tinha visto nada do género. E vem também com um voucher de 15% na marca Miss The Gasp. Que eu nunca sequer tinha ouvido falar. Depois vem da Kate Somerville. O Exfolicate. Intensive Exfoliating Treatment. É o Exfolicate. Que traz 15 mililitros. É um dos produtos mais famosos da marca. E vem também com um voucher de 15% off. Da Glam Glow. Vem o Thirsty Mud. Hydrating Treatment. É uma máscara hidratante da Glam Glow. Traz 15 gramas. Não vem voucher, gente. A Glam Glow não dá vouchers. Depois da Dermalógica. Vem o Prisma Protect. Com SPF de 30. Isto é um protetor solar. Traz 12 mililitros. E... Estou curiosa. Diz que é Light Activated Skin... Skin Defense. Que é Lightway. Que é Moisturizer. Que dá proteção. Enquanto previne sinais de idade. E danos do sol. Estou muito curiosa com isto. Depois da Forel. Ah, e vem um voucher de 10% off. Se vocês gastarem 45% no site da Dermalógica. No da Forel. É um voucher de 20% off. Num produto da gama Forel Luna. Ou com o cleanser. Qualquer coisa assim. E isto é o Night Cleanser. Celestial Melting Gel. Traz 60 mililitros. É um cleanser. Para a noite. Específico para a noite. E é assim. Alguém pediu um vídeo a falar da Forel? Agora talvez vá fazer aqui em junção com o cleanser. Já que é específico para usar com o Forel. Podemos experimentar. Digam-me aí o que é que vocês acham da ideia. Depois da James Reed vem o H2O 10 Drops Body. Eu tenho este produto para rosto e não sou nada fã dele. E agora vem o de corpo. Este tem 45 mililitros. Isto basicamente é um produto que vocês adicionam aos vossos... Se eu conseguisse abrir sem rasgar em abalagem era ótimo. É umas drops. Vem assim. E vocês adicionam aos vossos hidratantes. E ele é suposto ajudar a brosear naturalmente. É de experimentar. Vocês sabem que eu não sou uma impressão destas coisas. Sétimo produto. É da Neutrogena. E é o Hydro Boost Whipped Body Balm. É um creme de corpo. De full size. 200 mililitros. Diz que é para dry skin. E ele vem lacado. E eu não vou abrir porque eu tenho imensos abertos. Da Nip & Fab vem o Glycolic Fix Night Pads Extreme. Traz 60 discos. São padzinhos para rosto. Eu acho que até tem este produto. E por fim, nesta box da Lumen vem o Nordic Sea Glow Reveal Peeling Mask. De 15 mililitros. E, gente, tenho a dizer-vos... Vocês sabem que nestas... Desculpem o barulho. Que nestas boxes eu sei o que é que vem porque eles têm lá a descrição dos produtos. Mas tenho a dizer-vos que custei muito. E com os 25% de conto ainda valeram mais a pena. E a última. É pesadíssima. É a Spring 2019 The Best Heroes. Que é assim. É maior que as outras. Muito maior. Mas a caixa é igual. Quando vocês abrem. Ela vem com o flyer a falar dos produtos e da box. E vem com dois... Três flyers a falar... Um da marca Nothi. Outro da marca... Let's Get Wild. Que eu não conheci. E esta vem com 20% de desconto. E outro a falar da Nexus. Que é uma marca de cabelo. Que eu também não conhecia. E vem na box. Então. Esta box vem recheadíssima. Vinha assim. E acho que foi a mais barata de todas. Eu vou então seguir a lista. Como sempre. Primeiro produto. É da Molten Brown. E é o... Body Wash. Na versão Suede Oris. Molten Brown é uma marca inglesa. Traz 30ml. E eu por acaso gostei muito do cheiro. Embora eu não saiba o que é este Suede Oris. Mas tem um cheiro muito agradável. Depois. Vem da Yardley London. Que é uma marca de perfumes. Pelo que diz aqui. O Flowerful Collection. Que traz três... A caixinha é assim. Vocês abrem. E traz três frasquinhos de perfume. Vem o Elegant Iris. O Lux Gardenia. E o Decadent Mimosa. Eu tenho certeza que não vou gostar disto. Mas whatever. Cada frasquinho. Traz 1.5ml. É os samples normais. Que eles dão nas perfumarias. Depois. Da Super Duper. Vem o Yuzu Fruit and Fig Body Butter. Eu acho que esta até não tenho. Porque eu não me lembrava do cheiro. Isto é um tamanho full size. Tem um cheiro muito suave. Mas agradável. E... Traz quanto? 300ml. O quarto produtinho é da Nuxe. E é um... Da marca Nuxe Lens. E é o Youth and Radiance Revealing Anti-Aging Care. Diz que... Smooths, Repulps and Illuminates. Isto deve ser um creme de dia. Pelo que diz aqui. Traz 15ml. Depois vem outro produto que eu já tenho. Acho que tenho uns três já. Mas não faz mal. Porque isto é sempre coisas que eu uso. Que é da Dr. Organic. É o Organic Rose Auto Facial Serum. Diz que é um Restoring Oil. Isto basicamente é... Um óleo de rosa. Que é assim. Também full size. 30ml. Da marca Purple Tree Skin Care. Que eu também nunca tinha ouvido falar na vida. Vem um Pomegranate Miracle Balm. Que traz 25ml. Diz que é para Dry Lips and Skin. Cosmetic Finishes. Talvez para usar como primer ou assim. Para sombra. Porque isto é daqueles assim meio... Tipo... Sabem? Assim que parece uma serinha. E isto... Se vocês estiverem aflitos. Vocês conseguem... Nossa! É tão duro. Vocês conseguem usar isto como sombra. Porque isto é tipo taqui. E... Cheira tão bem. E... A sombra a der bem. Principalmente se for glitter. Nossa! Ele cheira muito também. E depois diz aqui que também dá para... Unhas e cutículas. Gostei gente. Isto cheira muito bem. Muito bem mesmo. Sétimo produto. É da Vita Liberata. E é a Self-Tenning Gradual Lotion. Também full size. 200ml. Vocês sabem o que é que eu acho de loção. Já estou para as iduras. Mas... Vinha na box. O oitavo produto. É o oitavo? Sim. É um produto que eu já tenho. Que é o Illuminating Mixing Cream. Turn on the light. Da CEO. Por acaso ainda não experimentei este. Tenho estado a tentar acabar outros. Mas ele parece muito bonito. E esta marca não é nada cara. Depois desta marca Nexus. Que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Veio Nutritive Encapsulate Serum for Men's. Normal to Dry Hair. Quando eu vi a box a primeira vez no site. Até pensei que isto fosse um serum de rosto. Mas depois quando fui ler. Vi que era um serum de cabelo. Traz 15ml. E diz que é uma free sample. Not for sale. Pois isto também. 15ml. Não é nada. É assim. Ele tem assim umas capsulazinhas. Num líquido em color. Curiosa. Depois vem da Nail Berry. Um verniz. Que diz aqui que a cor podia variar. E a cor que veio para mim é a Cocoa Cabana. Que eu por acaso gostei muito. Isto é um full size também. Eles trazem 15ml. É uma cor bem bonita. Desta natura sibérica. Que eu também nunca tinha ouvido falar. Diz que é uma marca profissional. E diz que é o Oblipica Hand Cream. Born in Siberia. Made in Europe. É um creme de mãos. De quanto? Dorinha. O que é que tu estás a fazer? A Dorinha está louca. Gente. Não diz quanto é que isto tem. Anda aqui. Ah. Diz aqui de lado. 30ml. Dorinha. Mas vem lacrado. Também não o quero abrir. É um cremezinho de mãos. Depois. Vem da marca Sport FX. O Fresh Vanilla Dry Shampoo. Diz que é um Volumizing Dry Shampoo. Eu também full size. 200ml. Eu. Tinha subida acho que até. Ou foi numa box deles mensal. Ou foi numa outra qualquer que eu comprei. Um shampoo sec destes. Noutra versão. Gente. Eu tenho aqui. Foi este aqui. Trazia 100ml. Portanto. Ou isto vem muito vazio. Ou então. Não sei. Isto deu para eu usar 3 vezes. Já não sei bem do que é que está a falar. Mas acho que era do creme de mãos. Portanto. Vamos. Ah não. Era do shampoo. Como eu disse. Aquele de 100ml. Deu para eu usar 3 vezes. Este traz 200ml. Deu para 6. Não sei. Isto não compensa nada. E não é nada de especial. Deu tudo. Depois. O próximo produto. É da marca Fade Out. E é o Advanced Age Protection Day Cream. Diz que é um creme com ácido hialurónico. Para iluminar. Uniformizar o tom de pelo. E combater os sinais da idade. Eu acho que tem o creme de noite deles. Portanto. Fica o combo. É um tamanho full size. Traz 50ml. Não vou abrir. Depois. Vem da marca Sukin. Outro produto. Tem também full size. É o Hydrating Mist Toner. Traz 125ml. Ai desculpem. Eu sou mesmo destrambilhada. Eu esqueci de me ligar a luz. Olhem que branca. O que é que vocês já acham? Vamos ficar assim. Brancos. Eu tenho também um travel deste produto. Já usei uma vez ou duas e gostei. É um toniquezinho. E por fim. O último produto. É da marca Nothi. E é o Intensive Care Living Conditioner. De 150ml. Que eu por acaso acho que também já tenho um tamanho full size. Mas estas coisas. Eu até uso relativamente de praça. E este tem um cheirinho muito, muito bom. E esta marca é Vega. Depois vem aqui três vouchas de 20%. Um para o site da Vita Liberata. Outro para esta marca Natura Siberia. E outro para a marca Sport FX. E pronto, gente. Foram estes produtos que vieram nas boxes de edição limitada. Eu gostei imenso, imenso. Eu entretanto já comprei duas. Uma já chegou. Mas eu não vos vou mostrar. Porque elas são as duas da mesma edição. Digamos que é a de Sunday Times Beauty Awards 2019. E como eu comprei duas, depois eu vou mostrar elas juntas. Porque a outra ainda não chegou. E assim também não fica um vídeo tão longo. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Depois que quiserem review de algum produto. Digam que eu faço cinco experimentar. Vocês já sabem que eu só faço review quando tiver a certeza daquilo que acho. E normalmente é quando o produto já está bastante no fim. E é isso. Não se esqueçam de subscrever, comentar, ativar o sininho das notificações. Visitar o blog. E vemos no próximo. Tchau.